ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Sábado de Carnaval começa com acidentes pela cidade. Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas em seis registros em menos de cinco horas. Polícia troca tiros com bandidos em arrastão na zona norte da capital. Quatro pessoas são presas. Emoã continua com campanha para aumentar o estoque de sangue para o período do Carnaval. Dez mil pessoas devem passar o Carnaval na região metropolitana da capital. E ainda, como foi o segundo dia de desfile das escolas de samba do Grupo A e B e os preparativos para o Grupo Especial de hoje. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Seis acidentes foram registrados na manhã deste sábado de Carnaval. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. O motorista era David Nascimento Vieira. Tinha 32 anos e era cabo da Força Aérea Brasileira. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em um porte na Avenida Silves, Cachoeirinha, zona sul de Manaus. David ficou preso nas ferragens. Homens do corpo de bombeiros tiveram que serrar a lataria do carro. Depois de muito trabalho, o corpo da vítima foi retirado. Ele estava sozinho no veículo. E esse não foi o único acidente grave que aconteceu de ontem para hoje aqui na capital. Segundo Manaus Trans, foram seis e duas pessoas morreram. Na manhã de hoje, um outro envolvendo cinco pessoas também aconteceu na Cachoeirinha. O motorista estaria discutindo no celular no momento do acidente. Falou que o rapaz tinha discutido com uma outra funcionária na empresa e que no trajeto ele vinha teclando e dirigindo. Aí, depois que colidiu, vieram parar aqui. Todos eram funcionários de uma empresa de segurança da capital e tinham saído do serviço. O condutor perdeu o domínio do veículo, quando trafegava por essa V, pela Castelo Branco, colidindo com uma árvore e aí perdeu totalmente o controle do veículo. O impacto foi tão violento que o carro foi parar a 80 metros de distância. O motorista era Bruce Lee Câmara e morreu na hora. Ele ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo corpo de bombeiros. Os outros sofreram ferimentos, mas receberam atendimento do SAMU e depois foram levados para o hospital. Por causa do acidente, o trânsito na área ficou complicado. E é por causa de acidentes como estes que o Emoan continua com a campanha especial para manter o estoque abastecido neste período de carnaval. Franciele doou sangue pela primeira vez. É muito bom ajudar o próximo. O que a gente puder fazer para ajudar o próximo é muito bom. Eu acho maravilhoso, é gratificante ajudar o próximo. Já o Clayton ficou sabendo que o estoque do Emoan está em baixa e não perdeu tempo. Devido a essas grandes festividades, acontece em muitos casos que a pessoa se acidenta e tal. Aí eu resolvi doar, devido a grande demanda, que está faltando no banco de sangue, resolvi fazer a minha parte aqui. Nesse período de festas, o Emoan tem dificuldades para abastecer o estoque. Todos os dias são necessárias pelo menos 400 bolsas de sangue para atender a demanda dos hospitais e prontos socorros aqui da capital e do interior do estado. A maior necessidade do Emoan nesse período de carnaval é por sangue do fator RH negativo. O negativo, B negativo, A negativo e o AB negativo, que são usados principalmente em pacientes internados em UTI. O sangue do Antônio é O negativo e ele veio ajudar a aumentar o estoque. Temos que ter amor ao nosso próximo, aos nossos amigos, independente de classe, nós temos que ser bons com as pessoas e muitos precisam. Nós temos intensificado através de campanha com igrejas, campanha nas empresas e também nas redes sociais. Daí fazemos um apelo à população, àquelas pessoas que queiram comparecer, que podem continuar vindo aqui ao Emoan. Para doar, é preciso levar um documento com foto, ter dormido seis horas na noite anterior, estar bem alimentado e ser maior de idade. Até a quarta-feira de cinzas, o Emoan está com um esquema especial para receber os doadores na sede do órgão, que fica na Avenida Constantino Nery. E muita gente decidiu passar o Carnaval fora de Manaus. A movimentação nas saídas da cidade foi intensa. O destino mais procurado foi a região metropolitana da capital. Mas as autoridades alertam aos transportes clandestinos. Quebrar a rotina e curtir o Carnaval longe da cidade é o que a maioria dessas pessoas decidiu fazer. Passar a rotina com a esposa lá e depois procurar fazer qualquer coisa, né? E para só trabalhar não dá, né? É, só trabalhar não dá. Mas tem aqueles que estão voltando para casa depois de curtir um pouco das bandas aqui em Manaus. Cheguei aqui quinta-feira passada. E aí, curtiu o Carnaval? Curti, foi bom demais, ó. E agora? Agora estou voltando para casa. Segundo a Assam, dez mil pessoas devem sair aqui da capital com destino aos principais municípios deste feriado prolongado. E muita gente escolhe viajar de ônibus, como este aqui, que tem 44 lugares e ainda com ar-condicionado. 130 ônibus estão operando, além de outros 30 extras que foram liberados pela Assam. Agora a agência trabalha para fiscalizar. Na saída aqui da rodoviária, na barreira da M010, na ponte sobre o Rio Negro e na chegada desses ônibus intermunicipais em alguns municípios. Itens de segurança, acondicionamento de bagagem, documentação do veículo. Todos os veículos são parados e fiscalizados dentro de uma rotina regulatória que a Assam executa. E o indicado é evitar o transporte clandestino e fazer como o Saulo, comprar uma passagem de ônibus e curtir a folga com segurança. O Brasil não tinha ido pegar, pescar, então fica mais tranquilo fugir daqui da cidade. E teve quem preferiu sair da cidade de lancha. O Franklin foi visitar a avó dele. Curti a fazenda, final de semana. E volta quando? Segundo ou terço. Já a Kátia veio de Itacoatiara para visitar a família no Careiro. Eu vim passar o feriado com a minha família, os meus pais, meus irmãos, sobrinhos, primos, enfim. E a movimentação nas balsas também foi intensa. Todo mundo querendo relaxar nesse feriado prolongado. Pescar, tomar pinga, cachaça, curtir. E volta quando? Segunda. Sete balsas operam aqui no porto da Seasa, o suficiente para transportarem em um dia mais de mil carros. E hoje o batalhão ambiental apreendeu mais de 150 quilos de pescado ilegal na feira da Panaíra, no Educando, zona sul da capital. No local estavam 100 quilos de tambaqui e 55 de pirarucu. A mercadoria estava escondida em caixas de isopor e sacos. O dono do pescado não foi encontrado. O material foi encaminhado ao primeiro DIP. O tambaqui e o pirarucu estão no período do defeso. No próximo bloco, polícia prende quadrilha que fazia arrastão na zona norte da capital. É já já.